Vamos chegando com mais música legal Êêêê, delícia Cassino Vila Sofia, oi Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Eu amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixo você saber Mas é tanto se esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo te procura falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Se eu pudesse te amar tanto assim Sempre vou mandando amigo seu Agora não sei mais se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora disse o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo não dá mais Sim, mano! Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Pensando bem, quero dizer Eu amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixo você saber Mas é tanto se esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar falar de mim Hoje mesmo vou te procurar falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Agora não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Sou seu Eu sou contada